Olá, sou o professor Zé Luiz, bom, vou direto ao ponto aqui, muita gente comenta sobre formas de ganhar dinheiro em casa, através da internet, ninguém nunca mostra o que ganha, eu vou mostrar aqui o meu Paypal, alguns últimos ganhos aí. Peguei aqui desse ano mesmo, e um pouquinho do ano passado, vocês podem ver aqui que são vários saques que eu já fiz, alguns são consideráveis, outros já são mais baixos, então tem várias formas de ganhar dinheiro na internet, algumas funcionam, outras não, algumas dão muito trabalho, outras não, então eu vou mostrar uma forma hoje que ela funciona e não dá trabalho nenhum, o único trabalho que você vai ter é para criar um cadastro, que é rápido, só pede e-mail e senha, eu vou disponibilizar para vocês esse link aqui, aí vocês vão entrar aqui no blog, o vídeo não está aqui ainda, porque é isso que eu estou gravando agora, mas eu vou postar ele, mas já tem o link aqui, você vai copiar esse link aqui, eu até já deixei aberto aqui no outro computador, eu vou colar aquele link lá, com esse link aqui, você já vai começar com 5 dólares, olha lá, 5 dólares, eu vou clicar aqui, aí ele vai pedir aqui, eu já tenho essa conta aqui criada, eu vou criar uma outra para vocês verem, vou criar no meu nome mesmo, aqui tem que inventar uma senha, então eu vou criar uma senha aqui, é importante anotar a senha, que daí é só usar a mesma senha e o mesmo e-mail, tanto no computador, quanto no celular, criei uma aqui, aqui eu posso clicar em aceitar tudo, vou clicar aqui no botãozinho, olha lá, já comecei com 5 dólares, então, com esse link você já começa com 5, eu vou salvar ele aqui, para ele começar a funcionar, aí aqui, ele vai perguntar se eu quero baixar para o Windows, para o celular, ou para o Mac, no meu caso aqui, para o Windows, mas depois você baixa para o celular também, que vale a pena, eu vou baixar ele aqui em downloads mesmo, ele é bem simples, vou clicar aqui nele, ele vai fazer a instalação, clicar em próximo, próximo, instalar, não tem perigo algum de ser vírus, ou programa espião, pode ficar tranquilo nessa parte aí, e como eu falei também, ele não vai afetar o seu computador, na verdade, você nem vai perceber que ele está ali, e o bom dele, que é até bom você esquecer, que a hora que você for ver, aqui você tem que clicar no aceitar, aí ele está perguntando aqui, se você quer saber como funciona, no meu caso, eu não quero, vou pular, aí ele está pedindo aqui, o e-mail que eu acabei de criar, então, vou colocar ali, é importante você usar o e-mail válido, porque você vai ter que confirmar, olha lá, o e-mail entrou, aí agora eu venho aqui no meu e-mail, ele já está pedindo aqui para mim confirmar, aí eu venho aqui, verificar e-mail, eu já tenho instalado, então não preciso instalar de novo, aí já está rodando, aí ele começa a rodar, aqui no cantinho, perto do relógio, mesmo que eu feche o site aqui, fechei o site, vou continuar usando o meu computador do mesmo jeito, ele vai estar aqui, ele está lá no outro computador, e está nesse computador aqui também, então o que eu vou fazer, eu vou deixar ele rodando lá também, e deixo ele rodando aqui também, não vai afetar em nada a minha internet, quase nada ele vai usar, e ele vai ficar aqui acumulando, então esse aqui, eu não lembro que valor que estava aqui, quando eu iniciei o vídeo, mas ele deve ter atualizado, como que ele funciona? você vai deixar ele aberto no seu computador, não precisa nem você deixar ele aberto, só de você entrar nele, ele já vai ficar aqui embaixo no cantinho, esse programa, ele vai usar só um pouquinho, do seu computador e da sua internet, por mais que você tenha um computador lento, e uma internet lenta, não tem problema, não vai ser afetado, o nome dele aqui é Rony Again, se eu vim aqui, e procurar ele aqui nos dispositivos, se ele está usando muito do meu computador, para acessar aqui, eu vim aqui na barra, botão direito, gerenciador de tarefas, aí ele mostra as tarefas, que estão sendo executadas no meu computador, olha ele aqui, de processador, ele está usando zero, de memória, ele só está usando 23 MB, é muito pouco, seu celular deve ter o que de memória hoje? 4 GB, que é 4 mil, lembrando que esse método aqui, ele funciona tanto para celular, quanto para computador, então você pode ganhar com o celular, e com o computador, eu deixo aberto nos dois, como que ele funciona? só de você deixar aberto, ele vai estar usando um pedacinho, de cada parte, do computador da internet, e ele vai te pagar por isso, o saque você pode fazer, quando atingir 20 dólares, eu comecei faz pouco tempo, então o meu não tem quase nada aqui, tem pouco, então eu não atingi os 20 dólares ainda por isso, então, você pode fechar essa página aqui, a hora que você quiser ver de novo, você vem aqui no cantinho, ele vai estar aqui, você abre ele, aí você vai ver o valor atual, quando atingir os 20 dólares aqui, aí você vai vir aqui no transação, e vai estar liberado, o meu aqui está em 25% de 100, a hora que atingi 100%, aí eu vou poder sacar no meu Paypal, então, vocês viram aqui que eu tenho vários ganhos, de várias coisas aqui no Paypal, estou mostrando esse aqui, porque eu já vi que ele funciona, embora eu não atingi ainda, mas eu vi que tem muita gente que está atingindo, e uma pessoa de confiança me passou também, vale a pena aí, é só isso que você tem que fazer, é só criar o cadastro ali, instalar ele, acabou, a hora que você ligar o seu computador, provavelmente ele já vai ligar junto, se ele não ligar junto, é só você vir lá no menu iniciar, ele vai ser a última coisa que foi instalada, ou você procura ele ali, o nome dele é Rony, já apareceu, aí você abre ele, caso ele não tenha aparecido aqui, mas é muito provável que ele vá, eu não quero mais ele, por algum motivo, não existe motivo, mas se você quiser tirar ele, aí você pode desinstalar, ou se quiser, você pode vir aqui com o botão direito, pode sair, aí ó, tá, então, ó, ele tá mostrando meu saldo aqui, ó, então, você tem acesso ao saldo aí, o tempo inteiro, bacana, né, existem, tem vários, vários aplicativos aí, que eu já instalei, você tem que ficar jogando joguinho, você tem que baixar isso, tem que baixar aquilo, né, esse aqui não, não precisa fazer nada, é só deixar ele rodando aí, deixa o computador aí ligado, enquanto você tiver, bom, você vai usar o computador normalmente, ah, eu devo deixar ele a noite inteira ligado, para ficar acumulando, deixa uma noite para você ver, se você quiser, tá, mas não é obrigado não, tá, deixa se quiser, e se eu desligar o computador e ligar de novo, meu saldo vai zerar? Não vai, ele vai continuar onde parou, então, vale a pena aí tentar, não vai te causar esforço nenhum, diferente de outros aplicativos, e é uma graninha a mais aí, que você vai ganhar, beleza? Gostou da dica aí, não esquece de dar like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui também, ah, uma dica adicional, para quem ficou até aqui, quem ficou até aqui, já estava esquecendo a dica adicional, pessoal, aqui embaixo, aqui embaixo, eu não, não vai estar aparecendo agora para mim, deixa eu ver se lá no outro está, tem um bônus diário que você pode receber, como eu falei aqui, você pode, você pode marcar aqui, e clicar no aceitar, não tem problema, ó, está pedindo de novo o e-mail, eu achei que tinha salvo, opa, não, esse e-mail aqui não, é que eu não salvei, eu vou salvar agora, beleza, está salvo, aqui embaixo, tem um bônus, acho que aqui não vai aparecer, porque eu acabei de criar essa conta aqui, e da outra conta, eu já tinha pego, não apareceu ainda, acho que tem que deixar ele rodando um pouquinho aqui, para aparecer, então vai ter um botão verde aqui, todo dia, você vai vir aqui, vai clicar nesse botão verde, esse botão verde, ele vai te dar um bônus, pode ser bônus aí, de um centavo, dez centavos, cinquenta, um dólar, mas, já vai ajudando a aumentar aqui, para chegar nos vinte logo, quanto antes chegar nos vinte, né, mais rápido você vai receber, se você quiser também, você pode enviar para amigos, você vem aqui, nessa aba, aí você tem seu link aqui, você copia ele, manda pelo WhatsApp, ou compartilha no Facebook, no Twitter, aí, as pessoas vão poder instalar ele também, e também vão poder, ganhar um pouquinho aí, não vou mentir, não vai te deixar rico, tá, o objetivo aqui, não é te deixar rico com isso, nem tem como, né, seria muito fácil, né, só te deixar aberto ali, você ficar rico, mas já é uma graninha a mais, aí que você vai receber, sem fazer nada, né, quem não quer, né, beleza, então, como eu já tinha falado antes, não deixei de dar like, se inscrever no canal, e compartilhar aí com o pessoal, valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti